E é dessa forma que você vai conseguir vender essa pedra por 5 dólares, galera. Eu vou te mostrar onde farma ela, como pegar tudo nesse vídeo. Fica até o final do vídeo pra você entender passo a passo. Olá meus queridos, beleza? Aqui é o tema do canal Renda Extra Turbo, trazendo um super vídeo aí pra vocês. Hoje a gente vai estar te ensinando a ganhar dinheiro de mais uma forma aí que o Renda Achou pra você ganhar aquela grana legal no jogo Mireme, mano, isso mesmo. O jogo Mireme tem várias maneiras de você ganhar dinheiro, tá? Ainda já trouxe algumas pro canal e essa é uma nova forma de você ganhar dinheiro no Mireme, isso mesmo. Comercializando os pedra da alma, mano. Eu acredito que o nome é esse mesmo, deixa eu só confirmar pra vocês aqui se o nome é esse mesmo. Nessa guia nova que abriu aqui do mercado, não é o mercado, né, galera? É CD de DI que tá escrito aqui, né? Uma sigla meio estranha, né? Mas quando você entrar nessa... Vamos falar portal, nesse portalzinho aqui, ó. Você vai ver que tem um novo portal que se chama Calabouço dos Descendentes Infernais. Nesse calabouço, galera, ele lançou uma novidade. E essa novidade, ela vem trazendo pedras da alma, tá? Essas pedras das almas são tipo isso aqui, ó. Tá vendo? É pedra... É pedra demoníaca, tá, galera? Não pedra da alma, tá? Essas pedras demoníacas, né, você vai conseguir fazer codex usando elas. Como é que funciona? Você vai entrar lá no portal. Tendo essas pedras aqui, ó, no seu inventário, você vai conseguir invocar esses mobs. E matando esses mobs, você vai conseguir essências. E essas essências, você vai conseguir upar o seu codex. Isso mesmo. Agora esse aqui tem um codex, ó. Codex dos Descendentes Infernal. Então, utilizando essa essência aqui, dropa daqueles monstros dentro desse calabouço. Você consegue fazer esses codex aqui e ficar ainda mais forte dentro do mireme. E isso aqui, galera, trouxe mais uma forma da gente ganhar dinheiro. Exatamente isso. Como que a gente ganha dinheiro com esse calabouço? Dropando e vendendo essas pedras. Exatamente. Tem pedra aqui, galera, que vale um boa grana, tá? Se você reparar essa pedra aqui, ó, ela não está mercado, tá? Mas o valor dela no mercado hoje, se você for ver, ó. Mercadado. Ela está custando 3 dólares uma pedra dessa. Então, tipo assim, se você der a sorte de dropar 2, já é 6 dólares e por aí vai, entendeu? Então, tipo assim, já é mais uma forma de você ganhar dinheiro. O renda vai mostrar pra vocês como é que faz pra pegar essas pedras, tá? Aí você vai me falar assim, renda, mas essa pedra sua aí, ela não está escrito mercado. Não dá pra você vender essa pedra, né? Porque como ela não está escrito mercado, eu não vou conseguir vender ela, certo? Certo. Mas existe mercados internos no game, né? Que compram essa pedra de você mesmo sem ela estar mercado, tá? Tem alguns discords aí que fazem esse tipo de comércio, de trade, tá? Dessas pedras. Como eles fazem, eu não vou explicar nesse vídeo, tá? Mas tem como sim vender pedras no mercado dentro do Mireme, tá? Diretamente no Pix, tá, galera? Pra quem não sabe. Se você quiser saber qual que é o discord, alguma coisa assim, me chama lá no Telegram Que a gente tenta, eu tento te passar algum discord que eu conheço aí, que faz esse tipo de coisa, beleza? Mas eu sei que tem esse tipo de comércio. As pedrinhas verdes, galera, também tem o seu valor, tá? Essa minha aqui, ó, ela é mercado. Se vocês verem, eu quiser vender ela pro mercado. Tem jeito, ó. Ela vale 39 aqui de gold, tá? No mercado do transportador, ela nem tem vendendo. Porque ela é uma pedra mais barata, tá? Mas por gold, você consegue vender ela. Aqui não tá ruim 39 de gold, tá? Você pode ver aqui que tem um cara vendendo aqui 12 pedrinhas por 39. Então tá 3.25 de gold, tá vendo aqui? Não tá ruim. Se você dropar várias pedrinhas dessa por dia, aí você já consegue juntar uma grana. Mas visando essas pedras que são azul, que são um pouco mais altas, galera, você vê que vale uma grana boa, tá? E eu tenho aquela ali, eu vou mostrar pra vocês a outra que eu tenho também, né? Aqui, ó. Eu tenho essas 3 aqui, ó. Azuis, né? Ó, vamos lá, mercado. Vamos ver quanto tá valendo essa, ó. Essa aqui já vale 4 dólares, né? 4 dólares, né? Vamos lá na outra. E a outra, por último, que eu tenho, que é essa do esqueletinho aqui, ela é um pouco mais barata, tá? Se você vir aqui na guia mercado, aqui tem 3 dela por 0.33. Então ela tá custando 33 de dólar cada uma, tá vendo? Que também tá um ganho legal, né? Você pensando que você tá ganhando dinheiro em cima disso, né? E esse esqueletinho, ele é mais fraco, é mais fácil você pegar. Então, galera, baseado que vocês entenderam como e como é que funciona isso, agora vem a questão, né? Otemar, como é que eu vou achar essas pedras no jogo, né? Muita gente vai me perguntar isso nos comentários, eu sei que vai. Então eu vou mostrar pra vocês agora como você vai achar os mobs que mostra, que dropa essas pedras, tá? Então eu vou mostrar pra você nesse vídeo aqui agora como você vai fazer pra dropar essas pedras no jogo, tá? Se vocês repararem, eu estou no mapa aqui agora, que é P1 da mina abandonada, ó. P1 da mina abandonada. Abandonada montanha, tá vendo aqui? Se você vir aqui agora na sacolinha que tem aqui no final, você vai ver que aqui tem duas carinhas de cara, de bicho aqui, ó. Azul, tá vendo? Azul. Como é que eu faço pra saber qual mob que dropa essa pedra? Eu vou clicar nela. Onde obter? Aqui tá escrito, ó. P1 da mina abandonada. Monge fantasma decadente. Tá escrito monstro que dropa ela. Será que ele dropa mesmo? Eu já tô aqui, tá, galera? Nem vou andar, que eu já tô aqui. O monstro é aquele ali, ó. É esse monstro ali que dropa, ó. Aquele do saquinho ali, ó. Aí, pra você ter certeza, você clica aqui, clica aqui, ó. Monge fantasma decadente. Ó, aqui, ó. Falando que ele dropa o bagulho, mano. Então, tipo assim. Se ele dropa esses bichinhos aqui, galera, o que que eu vou fazer agora pra tentar pegar esse bicho? É deixar meu boneco aqui matando ele, mano. Simples assim. Vou deixar ele aqui matando, tentando essa pedra, mano. Dropando, eu já vou saber que eu tenho um dinheiro, né? Que eu posso ganhar com isso. Aí você vai me falar assim, Altemar, mas eu não tenho passe de dólar, né? Aí vai cair naquela questão que eu te falei com você, né? Você pode vender essa pedra por gold também, né? Se você reparar, aqui no mercado, ó. Não tem ninguém vendendo ela por gold. Mas o que que você pode fazer, ó? Imagina o que é 5 dólares aí, né? Em gold, né? E coloca ela pra vender aqui por gold, né? Você vai conseguir fazer gold no jogo. Altemar, eu quero sacar o dinheiro. E sem comprar o passe, também tem os mercados internos que eu falei pra vocês lá no início do vídeo. Tem como, né? Eles cobram algumas taxas lá, cobra, mas tem como, tá vendo? Então, galera, tem jeito, tá? Tem jeito de você ganhar dinheiro com a pé, com essas pedras e um bom dinheiro, tá? É só você deixar sua conta aí, matando esses bichos aí, tá? Pra você ver que tem como você farmar dinheiro no game de várias formas possíveis, tá? Possíveis. Ah, quer mais um monstro? Como é que eu faço pra achar mais monstros, tá? Eu faço demais, galera, ó. Vem o mapa mundi, ó. Mapa mundi. Eu tô aqui, ó. Ah, Altemar, mas aí é um mapa muito alto. Eu não consigo ir. Vamos ver aqui no templo de uma, se tem algum bicho que eu consigo matar, que tem uma pedra boa. Ó, templo de uma, P1. Sacolinha. Ó, tem um bicho azul aqui, ó. P1 é bem fraco, tá? Dependendo do seu boneco, você vai... Eu mato P1 aqui e sussa, mano, ó. Vou até lá pra vocês verem. E esses monstros aqui, ó, galera. Pedra demoníaca também do taurino, lacai e do caos, tá vendo aqui? E esse, no mercado, ele também vale uma grana, tá? Se você reparar, ele vale 4 dólares, tá vendo? Que é um dinheiro legal, tá? É um dinheiro legal. Se você analisar que esse demônio lacai, o lacai, o tá no P1 de uma, em bicho, não é um mapa tão forte, tá? Não é um mapa forte. Então, muita gente consegue vir aqui nesse mapa sossegado. Ah, como você faz pra pegar a pedra? Você vai clicar aqui, ó. Vai procurar o monstro que dropa a pedrinha, que no caso é esse aqui, ó. Vai clicar aqui, vai mover até ele, mano, ó. Pá. Ele nasce aqui, galera. Provavelmente esse cara matou ele aí, ó. Ele vai nascer aqui e você fica matando ele, mano. É simples assim, cara. Lembrando que o que dropa a pedra é o Elite, tá, galera? Não é esse fraquinho aqui, não. É o Elite que dropa a pedra, tá? Como você faz pra obter mais pedras dessa aí? Você clica aqui, vem no mapa Monde e vai procurando, galera. Qual é o outro mapa que pode dropar uma pedra que vale uma grana? Vem nenhuma aqui, ó. Uma. Ah, uma tem essa pedra? Vamos ver, ó. Aqui, ó. Tem esqueletinho, mano. Olha o esqueletinho aqui, ó. Mercado. Ó, ele vale 88 de gold. Quanto vale em dólar? Ó, 3 dele vale 1 dólar. Tá vendo aqui? Então, tipo assim, é dessa forma que você vai procurar os drops, mano. Então, é dessa forma que você vai andar o mapa aí procurando os drops azuis, tá? Vai matando esse monstro aí o dia todo. Deixa matando aí que você vai conseguir juntar a graninha, mano. Porque esse drop aí é muito mais fácil que você tentar tropar uma armadura ou qualquer coisa desse gênero, tá? Esse cara aqui, provavelmente, né? Ele tá focado em fazer essa pedra aqui, mano. E matar esse bicho aí pra poder focar essa pedra, tá? Provavelmente ele tá aqui só tentando dropar a pedra. Pra você ver que muita gente tá fazendo isso no game e tá ganhando uma grana legal, tá? Se você não tá fazendo ainda, tenta fazer. Depois conta pra mim aqui, ó, nos comentários se você tá conseguindo dropar essas pedras, beleza? Muito obrigado a todos que viram esse vídeo aqui. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar se você tá dropando essas pedras e tá vendendo também. Tá ganhando dinheiro com essas pedras aí? Conta pro Renda. Então, obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.